Olá, tudo bem? Tudo na paz? Espero que sim. Espero que Deus abençoe cada um que esteja vendo esse vídeo. E é isso aí, eu vim trazer pra vocês a continuação do meu primeiro vídeo da primeira venda Shopee, né? Quem não assistiu, vai lá dar uma olhadinha. Fiquei tão emocionada pela primeira venda, né? Como vocês viram no primeiro vídeo, que eu acabei, gente, acreditem, acabei enviando o pedido errado. Isso mesmo, enviei o pedido errado. O pedido ele fez de uma estampa e eu acabei enviando outra. Me deixei levar pelo e-mail que veio da Shopee, que veio com uma capa do produto, né? Que eu cadastrei. Então, eu acabei achando que o pedido que ele fez foi aquele, daquela estampa. Não me atentei em ler, né? Acho que de tanta emoção. E logo depois que eu enviei, não sei o que que me deu na cabeça, que eu fui lá ver de novo. Fui lá ver de novo. Foi aí que eu li. Estava lá, na estampa, tal. E eu falei, nossa, gente, meu primeiro pedido, eu já faço um negócio desse? E aí? E agora? Já comecei mal. E aí foi. Falei, o único jeito que tenho é falar a verdade, né, pro cliente. Fui lá, mandei mensagem, expliquei. Falei, olha, eu nem sei como eu me explicar, mas aconteceu isso, isso, isso e isso. E expliquei pra ele. Como foi uma pessoa abençoada por Deus, né, que acho que Deus usou, como vocês viram no outro vídeo, eu acho que Deus usou ele pra não fazer eu desistir disso. Ele foi uma pessoa super educada, super compreensiva, até me agradeceu por eu ser tão sincera com ele, né, tão clara com ele. E ele falou, não tem problema nenhum. E, nossa, eu fiquei, tirou um peso das minhas costas, né, gente, eu fiquei aliviada, por demais. E, então, enviei falar pra vocês que ele fez o pedido dia 5 do 5, né, à noite, isso, numa quinta-feira. E logo no dia 6 do 5, que foi numa sexta-feira, eu enviei o produto pra ele no correio, como vocês viram no primeiro vídeo. E foi entregue no dia 19 do 5. Por que a demora, gente? Eu fui acompanhando o pedido e o carteiro foi entregar e não encontrou ninguém. Acho que uma semana depois que eu enviei. Então, demorou uns 6, 7 dias, mais ou menos, pra chegar na casa dele. E depois fez outra tentativa, não achou ele de novo. E aí, na terceira, conseguiu entregar. Por isso que chegou no dia 19 do 5. E aí, chegou, né, a notificação pra mim que o... O meu... que ele tinha recebido, né, o produto. E... E eu, pra já acelerar um pouco, né, pra ele já ir lá e confirmar que recebeu o produto. Fui lá, fiz a classificação de cliente. Logo em seguida, ele foi lá e fez a classificação do produto. Me deu 5 estrelas, graças a Deus. Não comentou nada, mas me deu 5 estrelas. E aí, eu fiquei no aguardo, né, gente, do pagamento. E aí... É exatamente como todo mundo fala. Depois de 7 dias. Porque foi no dia 19. E o dinheiro foi... Cair na carteira dia 26 do 5. É isso aí. Dia 26 foi cair o dinheiro lá na carteira. Do aplicativo, né. E é isso, gente. É... É demorado, como todo mundo fala na Shopee. É demorado. Mas... É... Eu acho que é uma... Uma forma, né, de dar confiança pro cliente. Né? É o tempo de espera que ele pode se arrepender. Que ele pode, né, avaliar o produto. E é isso, gente. Quem compra as coisas na internet tem que entender que tem que ter essa espera. Tem que ter essa demora. Eu já vi muita gente reclamando da Shopee. Mas... Que o tempo é muito demorado. Mas... É isso. É uma forma de garantir, né. É isso. Uma forma de garantir a credibilidade do aplicativo, né. Ou da empresa. É isso, gente. Qualquer dúvida, comenta aqui que eu vou responder. Muito obrigada. Deus abençoe. Cada um se vê que esteja vendo esse vídeo. É isso. Tchau, tchau. 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 Tchau.